Amém, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, queria que você permanecesse de pé como você está e abrisse a sua Bíblia em João 8, 36, João 8, 36, João 8, 36, confesso para os irmãos que para a gente que não tem o costume de pragar, não é fácil subir aqui e pragar a palavra do Senhor não não sei se os irmãos conhecem aquele carro que tem no Brasil, Toyota Bandeirante, quando você liga ele treme todinho acho que eu estou igual a esse carro, tremendo até a lata, mas a minha confiança e alegria é saber que eu não tenho nada para oferecer para você nessa noite, que eu não posso dar nada para você nessa noite, isso me deixa feliz de saber que eu estou aqui porque eu não tenho nada para oferecer para você nessa noite se você veio aqui nessa noite esperando algo do pregador, eu vou te dizer algo você vai voltar para sua casa chateada, mas se você veio aqui esperando algo do Espírito Santo de Deus do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó do Espírito Santo de Deus, aquele que revela a sua palavra, aquele que revelou a escritura sagrada aquele que deu sabedoria ao homem, saiba que ele está aqui nessa noite e eu conheço a tua voz e sinto a tua presença Espírito Santo de Deus e sei que o Senhor já está nesse lugar todos encontraram, João 8, 36 assim diz a palavra do Senhor se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres vamos ler mais uma vez se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres vamos orar, achei que nós oramos, vamos orar mais uma vez papai querido, quero te adorar nessa noite, ó Deus quero engrandecer o teu santo e poderoso nome, ó Pai e peço ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia de nós, Jesus fala conosco nessa noite, ó Pai nós repreendemos, ó Deus, toda a seta do diabo, ó Pai toda a voz contrária, ó Pai todo o demônio que tem tentado, tentado atrapalhar o que o Senhor vai fazer nessa noite, ó Deus não é porque eu estou pregando, ó Pai, não é porque a tua palavra nos garante que onde há um ou dois, como o irmão Namir acabou de falar ali o Senhor está, ó Deus e aqui nessa noite há mais de um e há mais de dois, ó Deus tenho certeza que todos que vieram aqui, ó Pai vieram para te adorar, ó Deus não saíram da sua casa simplesmente para perder tempo, ó Pai mas vieram aqui porque amam o Senhor e querem exaltar o teu santo e poderoso nome, ó Pai por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite, Papai querido derrama a tua glória, a tua graça, o teu poder sobre nós nessa noite, ó Pai em nome de Jesus Amém podem se assentar tem como dar só um pouquinho de água? rapaz, não sei se é sede ou se é a vontade de beber água mesmo mas que a garganta já está até seca quando a pastora Gela me deu a oportunidade de pregar a palavra do Senhor eu lembro uma vez que eu preguei aqui há um tempo atrás que eu bebi a água da Gela, eu bebi a água da Aline que tocava a bateria quando eu fui ver eu tinha bebido a água de todo mundo quando a pastora Gela me deu a oportunidade para pregar a palavra do Senhor na terça-feira passada eu nunca fiquei tão feliz de poder pregar a palavra do Senhor eu não tenho experiência em pregar, já preguei algumas vezes mas eu já eu já rejeitei demais eu já corri demais eu já fugi demais eu já me escondi demais e eu lembro que no começo da pandemia naquela palavra dos cinco minutos era minha vez de dar a palavra de cinco minutos não sei se o pessoal se lembra e no dia de eu dar a palavra de cinco minutos a pandemia encerrou o culto e aquilo, eu confesso, me deu uma tristeza, rapaz eu falei, todo mundo pregou pelo menos cinco minutos aqui me deu uma tristeza tão grande eu comecei a ficar preocupado eu falei, Deus, perdoa eu já corri demais será que o Senhor me quer mais? será que o Senhor me abandonou? será que o Senhor não quer mais? e eu quero dizer algo para você Jesus, Ele nunca te abandona às vezes nós podemos abandonar a Cristo às vezes nós podemos sair daquele propósito que o Senhor tem para mim e para você mas Ele não, Ele permanece fiel todo o tempo na sua vida e eu quero louvar ao Deus Todo-Poderoso nessa noite porque Ele nos confiou mais uma vez em trazer a palavra do Senhor e eu quero pregar para você nessa noite como eu acabei de ler sobre João 8,36 quando a Géu me deu oportunidade eu já tinha em mente aquilo que eu queria falar eu não costumo pregar muito tempo tem vezes que eu oro e falo Senhor, abençoa que demora pelo menos 30 minutos mas eu tenho a certeza e a plena convicção que não é o tempo que vai mudar a sua vida que não é aquilo que eu falar que vai mudar a sua vida é o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração não importa às vezes a gente falar bonito falar muita coisa, gritar, sapatear se o Espírito Santo de Deus não falar ao seu coração nada vai acontecer se Ele não trabalhar na sua vida e não te dar aquele norte, aquela direção na sua vida a sua vida não vai ser transformada por isso que nós vemos muitas pessoas vêm para a igreja, voltam para a igreja não é porque Deus não falou porque não conseguiu entender aquilo que Deus queria falar e falando sobre escravidão antes de começar a pregar eu estava lembrando hoje lá em casa quando eu morava na cidade de Lim o Bebeto, e quase sempre o Bebeto eu levantei de noite e o Bebeto, eu vi a geladeira um pouco aberta assim e aí eu fui fechar a porta da geladeira eu fui fechar a porta da geladeira e o Bebeto lá dentro tomei um susto de madrugada com ele dentro da geladeira eu fui ver, tinha um pudim lá dentro ele comendo o pudim com a mão, com a boca ele era pequenininho de todo jeito eu briguei com ele, ele saiu para lá sou bravo, eu fiquei bravo, ele saiu para lá passou pouco tempo o Bebeto de novo dentro da geladeira parece que é o mistério da geladeira ainda bem que ele não está aqui senão ele ia gritar de lá, morrendo de vergonha a gente pega a lata de leite condensado a gente faz dois furinhos na lata assim para ficar fácil para entornar em cima de alguma coisa eu botei a lata da geladeira de novo cheguei lá dentro o Bebeto com a lata mamando a lata de leite condensado na boca eu briguei, fiquei bravo demais ele saiu para lá resmungando e ele falou assim, quando eu crescer e ter dinheiro eu vou comprar uma lata de leite condensado e vou bebê-la todinha aí eu falei, então tá bom, quando você crescer você faz isso eu estou contando isso para você porque eu estou querendo te introduzir na palavra que eu vou dar nessa noite que a gente que tem filho, nós temos filhos pequenos quando são pequenos é muito fácil da gente conseguir corrigir agora quando eles vão crescendo às vezes eles até obedecem mas a gente não sabe o que está na mente para ser sincero, quem tem filho adolescente sabe muito bem o que eu estou falando quando é uma criança pequena, você faz assim, assim assado e pronto eu lembro outra vez, tem pouco tempo a gente vindo para a igreja, culto de ano novo a Grace comprou a roupa e o Bebeto de novo a Grace comprou uma roupa social, branca, uma para mim ou para ele e ele vestiu a dele, eu vesti a minha e eu achei até bacana a roupa e ele bravo no mundo falando, pai, como você veste umas coisas dessas se eu pudesse escolher, eu não vestia um negócio desse nunca eu falei, meu Deus do céu só Jesus vai ter misericórdia e é assim às vezes a gente quer obrigar as pessoas a fazerem as coisas e às vezes elas fazem porque nós estamos obrigando e o que eu quero dizer para você nessa noite será que você realmente está servindo a Deus de verdade? ou será que você está sendo simplesmente obrigado e a força? porque se for a força, pela força não vai dar certo infelizmente é o que eu tenho que falar para você se tem alguém te forçando ou se você está fazendo alguma coisa para aparecer, para mostrar infelizmente, meu brother não vai muito longe agora se você realmente está fazendo por amor porque você realmente quer aí sim, Jesus vai ver a vontade do seu coração é igual a história duas vezes que eu prego, eu conto a história demais e o pessoal pensa, pai, será que esse cara vai pregar ou contar a história? não sei se você já ouviu a história do Joãozinho quando a gente fala de Joãozinho, todo mundo fica até preocupado se tem algum João aí, repreende Joãozinho na escola ele estava lá no fundo, lá na última cadeira, lá atrás e ele estava em pé, e a professora brigava com ele o tempo todo senta, senta, ele não senta, não senta de repente veio o diretor, veio todo mundo, ele sentou só que ele sentou e gritou de lá eu sento, mas por dentro eu estou em pé é a mesma coisa nós às vezes fazemos as mesmas coisas a única pessoa que pode nos libertar de verdade é Jesus Cristo por nós mesmos nós não conseguimos ser libertos por que eu estou falando isso para você? porque tem área na nossa vida eu não estou aqui para acusar você, não, não é isso que eu quero fazer tem área na minha vida que eu tenho certeza que eu fui liberto agora tem área na minha vida que eu ainda sei que eu ainda preciso do sangue de Jesus da libertação de Deus e muitos de nós, o que nós sabemos fazer de melhor às vezes acusar o próximo e nos esquecemos de olhar para nós mesmos às vezes eu fico muito preocupado com as coisas eu gostava de escutar um pastor chamado doutor Rodrigo Silva não sei se vocês conhecem ele estuda antiguidade eu gosto muito de ouvir algumas coisas que ele fala algumas coisas eu não concordo eu pego só aquilo que eu gosto e o resto eu tiro de lado e esse pastor eu fiquei sabendo que uma vez ele entrou em depressão e aquilo me bateu em desespero eu falei, gente, como que pode? um camarada que conhece tanto a Bíblia não só o pastor Daniel também passou por um momento difícil na vida e isso às vezes assusta a gente isso às vezes a gente quando a gente olha para nós mesmos a gente fala, meu Deus tem misericórdia em nós, Senhor como que pode uma pessoa que conhece tanto a palavra de Deus pensar em tirar a sua própria vida mas a diferença dessas pessoas que passam pelo momento difícil na vida são o que eles têm são o que Jesus deu para eles eles conseguiram passar por isso talvez se não tivesse o conhecimento que tinha não conseguia passar ou seja, o que eu quero dizer para você dessa noite você não é super homem você não é mulher maravilha nós somos seres humanos nós somos falhos e tem muita coisa na nossa vida que às vezes a gente não entende e por não entender a gente acha que aquilo que nós não fazemos não faz mal e apontamos o pecado do outro semana agora eu fui no aniversário de um amigo meu lá em Canérica e quando eu cheguei lá uma festa uma bagunça um som alto danado o pessoal dançando e bebendo e eu fiquei numa alegria não foi com a festa não escuta aí a festa estava bacana um grande amigo meu e eu sentado lá e olhava aquilo tudo assim e falava Jesus muito obrigado eu não tenho alegria nisso não isso não me dá alegria nenhuma eu vendo o pessoal naquela alegria toda e bebendo e dançando eu falo Jesus muito obrigado muito obrigado que o Senhor me libertou mas esse é um perigo meu e seu achar que porque Jesus libertou você dessa área você não está talvez preso em outra área ainda esse é um problema que nós temos às vezes nós acusamos o outro pelo aquilo que nós não fazemos nós achamos que aquele pecadinho nosso é um pecadinho meio que de estimação e que é diferente Jesus nos ensina todo o tempo que não existe A nem B não existe X nem Y pecado é pecado e é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite entrega tudo nos caminhos do Senhor não tenta você sozinho tem coisas que a gente não consegue sozinho eu me lembro eu de coisas que eu fazia se você for honesto um pouquinho com você mesmo você vai ver que não é diferente com a sua vida tem coisa na vida da gente que a gente faz que a gente pensa meu Deus tem misericórdia e a gente não quer fazer como Paulo diz o bem que eu faço o bem que eu quero fazer esse não faço mas o mal que eu não quero esse eu faço que miserável homem que sou quem poderá nos livrar aí mais na frente fala um pouquinho assim mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus o nosso Senhor ou seja o que eu quero dizer para você nessa noite entrega o Senhor pare de lutar você mesmo eu sei que você quer mudar eu sei que você quer ser transformado pelo Espírito Santo de Deus se você não estivesse aqui nessa noite eu saberia que você não queria mudar só de você estar aqui nessa noite é uma prova não para mim mas para Cristo que você quer realmente servir a Deus de verdade mas me perdoe falar isso com você você sozinho na sua força você não vai conseguir entrega para o Senhor deixa Ele fazer tudo na sua vida seja honesto com Cristo seja sincero com Deus entregue para o Senhor que Ele pode transformar e mudar a sua vida se você analisar muito bem uma pessoa quando ela é drogada às vezes tem irmão você já passou por isso aqui tem vezes que Ele não quer que Ele quer mudar que Ele não quer fazer aquilo porque que às vezes Ele procura se internado procura mudar Ele não quer mas Ele não consegue Ele é escravo do pecado e muitas vezes nós julgamos essas pessoas apontamos o dedo para Ele e esquecemos que há algo em nós também que precisa ser mudado essas pessoas elas querem ser transformadas elas querem ser mudadas elas não tem força de mudar porque ela precisa de Jesus o que a palavra do Senhor nos diz se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres ou seja ninguém pode libertar ninguém só o Espírito Santo do Senhor que liberta não é na sua força não é na sua vontade a sua força e a sua vontade é o começo mas o resto depende do Espírito Santo de Deus como o pastor pregou aqui uma vez o bater na porta depende de nós agora quem está do outro lado não é eu e você é o Espírito Santo de Deus que abre a porta para mim e você entrar é só ele que pode transformar a sua vida nós entendemos um pouquinho de história nós graças a Deus a gente não está mais no tempo da escravidão porque se tivesse uns camaradas moreninhos igual eu e alguns que estão aí estavam enrolados mas graças a Deus já acabou o tempo mas a gente sabe que um escravo ele não pode se libertar sozinho um escravo ele não pode levantar de manhã dar aquela espreguiçada e falar hoje eu não vou trabalhar não ele é escravo ele tem um senhor ele é suposto a obedecer o seu senhor qual senhor que você tem obedecido quem você tem obedecido quem você tem alimentado será não é só para você não antes de a gente pregar primeiro Deus fala com o pregador e quando Deus fala com o pregador fica mais fácil de transmitir aquilo para você porque primeiro Deus falou conosco e como eu estava dizendo um escravo ele não pode se libertar ele precisa de alguém libertar ele ele não é dono de si você só é dono de você a partir de quando você é liberto e o único que pode libertar é Jesus Cristo tem um culto aí com o pastor Daniel ele estava ele estava pregando aqui e aquilo me deu alegria pastor o senhor estava falando sobre a mente e o senhor falou que a mente da gente é meio doida aquilo me deu alegria tão grande que eu estava pensando que só a minha que era que eu não tinha ouvido ninguém falar eu falava meu Deus do céu eu penso em umas coisas e só Deus vai ter misericórdia e tem vezes que eu penso e às vezes eu penso alto ainda eu falo meu Deus sem misericórdia tem um dia que eu estava no carro e aí eu comecei a brigar comigo mesmo sabe o que é brigar comigo mesmo? você sabe o que é brigar com você mesmo? quando você pensa uma coisa você fala misericórdia rapaz você não pode pensar um negócio você não é crente não dá uma vontade de fazer você mesmo fala com você mesmo peraí você é crente você não pode fazer isso não isso é brigar com você mesmo eu ando falando que o nosso maior inimigo não é somente o diabo o nosso maior inimigo é eu e eu é você e você o seu maior inimigo não é o irmão que está do seu lado o seu maior inimigo não é o seu vizinho não é a pessoa que trabalha com você o nosso maior inimigo somos nós mesmos a nossa luta é contra a gente mesmo quando a gente está em casa sozinho ou andando sozinho a gente sabe que realmente a gente é quando você está em casa sozinho só sua esposa que sabe quem realmente você é aqui na igreja é uma coisa aqui na igreja é bacana demais todo mundo é nice todo mundo é bom mas lá fora só o Senhor que conhece realmente a gente só o Espírito Santo de Deus conhece a gente realmente se você olhar um pouco para trás aqui a Bíblia fala sobre aquela mulher que foi pegada em edutério e a Bíblia nos diz que eles pegaram aquela mulher e eu não sei de qual forma que eles trouxeram ela para Jesus eu não creio que foi de um jeito muito bacana mas eu sei que a Bíblia nos diz que eles jogaram ela lá e fizeram aquela roda para ser apedrejada porque ela foi pegada em edutério e a palavra do Senhor nos diz que quando uma mulher era pegada em edutério ela era apedrejada então a mente daquela mulher a consciência daquela mulher ela já tinha plena certeza e a convicção que ela teria que ser morta ela já sabia que para ela não tinha chance não tinha escapatória nenhuma e assim às vezes é eu e você às vezes a gente pensa que aquilo que a gente cometeu aquele pecado que a gente fez Jesus não nos perdoa eu não sei para quem eu estou falando nessa noite mas eu tenho certeza que Jesus ele perdoa qualquer tipo de pecado Jesus ele não faz excepção de pessoas Jesus não fez ninguém para ir para o inferno isso é escolha sua Jesus fez você para morar com ele na glória para viver eternamente com ele e essa história eles pegam essa mulher em edutério e levam ela para Jesus querendo surpreender Jesus imagina querendo surpreender Jesus e o que me chama atenção nessa história é as pessoas que estão ali na volta a mulher no meio pessoas achando que são deuses ou semideuses pessoas achando que eram donos da razão eu creio que tivinha até pessoas ali que já tinha pedra guardada em casa aquela pedrinha bacana sabe a gente que é lá da roça quando você vai matar um passarinho antigamente graças a Deus menino daqui não fazia isso a gente pega aquela pedrinha bem bonitinha redondinha e guarda ela eu acho que tinha gente ali que já estava desse jeito já guardando a pedra para só esperar o pecado de alguém para poder apontar o dedo cuidado que perto de você pode ter alguém dessa forma também só esperando você cair para poder te apontar o dedo tem pessoas que parecem que não entenderam realmente o que Jesus nos ensinou Jesus nessa passagem o que ele faz? junta todo mundo com a pedra na mão doido para dar a pedrada a bíblia fala do ancião ao menor e aí eles querendo surpreender Jesus Jesus vira para ele Jesus estava escrevendo não sei o que Jesus estava escrevendo ele tem até interesse para falar a verdade e saber e Jesus vira para ele e fala aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra e a bíblia diz e a bíblia diz que foram largando as pedras um por um e indo embora porque a mente de cada um o acusou então tome cuidado com sua mente se a sua mente está te acusando de alguma coisa entrega para Jesus Cristo que ele pode transformar e mudar a sua vida eu quero chamar você aqui na frente para orar não orar por você orar com você porque todos nós precisamos da misericórdia do Senhor todos nós precisamos da bondade da graça do amor do Senhor porque é só ele que pode nos mudar nos transformar nos libertar de verdade e quero convidar você que está vindo aqui na frente vindo pensando naquilo que você tem que entregar para Deus realmente sabe aquele pecado que eu sei que você não quer cometer sabe não sei se é ira se é raiva se é nervoso se é prostituição se é pornografia eu não sei o que é mas de uma coisa eu tenho certeza Jesus Cristo sabe e Jesus Cristo vê e ele vê se você realmente tem vontade de parar ele vê se você realmente tem vontade de entregar para ele entrega para ele nessa noite confessa para ele nessa noite não tenta você sozinho mais não eu sei que muitos que estão aqui já tentaram várias e várias vezes entregar para Cristo e de repente acabam cometendo acontecendo a mesma coisa e muitos ficam chateados por aquilo por não ter força mas eu não quero te desanimar você realmente você não tem força realmente você precisa de Jesus realmente você precisa do Espírito Santo de Deus é só ele que pode libertar a mente do homem é só ele que pode transformar e tirar tudo aquilo que você que precisa ser arrancado da sua vida é só ele que pode passar o sangue precioso dele sobre a sua vida por isso vamos clamar ao senhor nessa noite e entregar a ele papai querido rei da glória senhor dos senhores eu te entrego tudo nessa noite ó pai não pela minha força senhor mas pela força do senhor ó pai não pela minha força ó Deus mas pela força do teu Espírito Santo ó pai transforma Jesus Cristo vidas neste lugar ó pai muda senhor dá estratégia ó pai arranca ó Deus tira senhor tudo que precisa ter tirado ó pai nós sabemos que todos que estão aqui ó pai porque querem algo realmente no senhor ó pai é porque realmente querem ser mudados querem ser transformados ó Deus dá força papai querido dá coragem dá estratégia Espírito Santo de Deus muda liberta senhor a vida de cada um que está aqui nessa noite ó pai eu te agradeço senhor e que o senhor venha falar ao coração do teu povo ó pai que quando eles vierem ó Deus a pensar que são fracos ó Deus que o senhor possa mostrar forte para eles papai querido e para mim também papai querido que quando você passar por aquela dificuldade por aquele problema que você às vezes não tem conseguido largar que você venha entregar para Cristo porque ele pode transformar e mudar a sua vida agradeço ao senhor por tudo em nome de Jesus se eu me humilhar se eu me humilhar de eu te interatar e sacrificar aquilo que me gostar tu inclinarás os teus ouvidos ao meu canal mas vale o dia no centro do teu querer e toda a vida se jamais te imponha